Nessa vídeo aula eu vou estar demonstrando aqui um erro que acontece bastante nos DVR, nos gravadores de imagem de câmera. É o seguinte, o não reconhecimento do HD. Geralmente você vem no menu do DVR e não reconhece nada. No caso, esse HD é um HD da Samsung. Veja bem aqui. Deixa eu focar aqui. Pronto. Esse HD aqui é um HD de 1000GB da Samsung. E ele não está reconhecendo. Ele gira normalmente, mas não reconhece. Se reconhecer, ele não formata. Então veja bem. Eu vou estar colocando aqui nesse DVR aqui para vocês verem o que acontece. Desliguei no DVR. Vou colocar aqui os cabos de conexão. Ligar o DVR novamente. Veja bem que o DVR vai ligar agora. Pode ser que demore um tempo. Veja bem que esse DVR já apresentou. erro que se deve esse tipo de dvr a inicialização dele é bem mais rápida ele já está com um erro no hd e sair já você se demorar assim desse jeito e já pode tirar o hd com o hd já não presta mais veja bem o tempo inicialização geralmente esse tipo de dever ele ele liga em 30 segundos ele está demorando mais de um minuto já veja bem aí nesse caso você já pode desligar se você tirar o hd o dvr já vai ligar rapidamente ela iniciar o sistema veja bem que agora eu vou colocar um hd de uma marca wd western digital que é o recomendado para dvr não é todo hd que pega em dvr tem que ter um hd com um rpm de sete mil ou e tem uma resistência porque o hd vai trabalhar o tempo todo sem parar dias meses e anos sem parar e com isso ele esquenta muito muitos hd não suporta veja bem vou colocar esse hd da w da western digital veja bem agora com o hd novo veja bem agora com o hd novo veja bem agora com o dvr está demorando muito para iniciar o sistema pode ser o hd com defeito pronto viu aí dvr já iniciou o sistema aqui ó vamos entrar agora no menu no menu do dvr o menu novamente bloqueei aqui menu vem na com gerenciamento do dvr que o hd veja bem aqui ó que aqui no status de gerenciamento mostrou o tipo de hd o estado que tá normal geralmente quando o hd tá com defeito ele aparece um nome erro aí você tem que fazer a substituição do hd imediatamente ele não vai gravar não muitas vezes aparece o estado do hd aqui mas não formata se formatar ele não vai gravar muitas vezes dá erro você pode ter um dvr que o dvr não está reconhecendo nenhum tipo de hd você pode pensar o dvr meu dever está com defeito tem que fazer a substituição muitas vezes não é isso muitas vezes é seu hd que está com defeito o que provoca isso é sobreaquecimento do hd porque esses dvr não tem ventoinha para fazer o refrigeramento ou queda de energia muitas queda de energia ininterrupta pode danificar quebrar o chamado uma haste que tem dentro do hd e geralmente leva ao defeito você pode perder tudo dentro do hd então o recomendado hd para dvr é o hd o western digital ou hd da entalbras são os mais novos agora então é veja bem aqui ó aos status do hd se você tiver um dvr que tá com nome erro aqui você já pode substituir se você já pode substituir seu hd na hora se você tiver um dvr que tá demorando iniciar o sistema também é defeito no hd você tem que fazer a substituição veja bem aqui ó esses hds aqui é tudo hd com defeito entendeu esse aqui é um hd da samsung esse aqui é o pior de todos esse é o pior hd que tem pra dvr é o que mais dá defeito esse outro samsung o hd do lado o hd recomendado é esse aqui hd da western digital é o hd que mais suporta temperaturas e queda de energia então pronto pessoal vejam bem aqui ó no status é um hd de 500gb como vocês podem ver só que ele só mostra 465.76 esse aqui é um dvr da multiview veja bem que o led de gravação está aceso quando esse led tiver acionado significa que está gravando porque também já formatei o hd então é pessoal se você tiver aí alguma dúvida relacionada a isso se você tem um dvr e ele não está reconhecendo o hd ou não está gravando você posta aí nos comentários logo abaixo eu vou estar respondendo as perguntas falou pessoal